Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudades tenho Eu vou voltar pro meu sertão No meu roçado eu trabalhava todo dia Mas no meu rancho eu tinha tudo o que queria Lá se tratava quase toda quinta-feira Sua fona não faltava e toma chate a noite inteira O chate é bom de se dançar A gente gruda na cabocla sem soltar Um passo lá, um outro cá Enquanto o fome tá tocando Tá gelendo, tá chorando, tá furando Reclamando sem parar A gente gruda na cabocla sem soltar A gente gruda na cabocla sem soltar Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudades tenho Eu vou voltar pro meu sertão Eu vou voltar pro meu sertão No meu roçado eu trabalhava todo dia Mas no meu rancho eu tinha tudo o que queria Lá se tratava quase toda quinta-feira Sua fona não faltava e toma chate a noite inteira O chate é bom de se dançar A gente gruda na cabocla sem soltar Um passo lá, um outro cá Enquanto o fome tá tocando Tá gelendo, tá chorando, tá furando Reclamando sem parar